Arquivos, arquivos, arquivos... No ping, no ping... Entrou, então, salinha, 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 tá? Mais um, mais um, mais um... A porta da porta... Entrou, avançou, avançou... Tá, mano... Opa, tem na área aberta, um, vai... Opa... Ipi, ipi, para a esquerda da... direita da porta... Opa, oi, tá? Caralho... Meu Deus, é isso? Ok, mano... Tirou o sabão... Tamo... Eu quero ver a tela dele como que eu tava, velho... Azul... Fui esquerda intacta... Tem aqui no azul... Sobe rápido... Boa... Se quiser pode subir mais, pode subir mais... Pode subir para o segundo andar... Você marca a escada acima... Janela, janela, cozinha... Matou... A porta cozinha, a porta cozinha... Boa, nossa, velho, então ganhou a mano... Pró... Vai abrir o sapão que eu acho, miss... Peguei Ashe... Vou pegar Ashe, embaixo do 2... Calma... Tio... Calma... Tio... Calma... Branca... Tio, Tio... Branca... Boa, agora. Ah, já era, mano. Dando bomb, plantando. Plantando. Aí tá dando a sua rotação, hein? É. Perdemos o round já, não é a minha jogada aqui. Calma, 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 calma. Tá na mão, tá na mão. Boa, intactão. Pô, mas vocês tão trollando, hein, guys? É, vocês tão trollando muito. Pra quem vai rotacionar com 5v4? Mano. Peguei. Marcos, eu não queria você, que é o dude. Se alguém picar nas suas camas. Peguei garagem. Peguei mais um. Tem um cara embaixo, eu acho, comigo. Não tenho certeza. Comigo embaixo, comigo embaixo. Aí jogamos. Vai subir. Escala vermelha, acho. Escala azul também. É, também escala azul. Vou ter que rotacionar. Ó, tem escala azul agora. E o outro banheiro. Escala azul e banheiro. Pode ir, tá? Não tem ninguém melhor que você. Bom. Parece que vocês estão escutando. Nossa, que que tão? Caralho. É isso. o que é isso a câmera padrão sai sai do e e e e marcar na branca e 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 Basta? Ih, já me viu. O que é isso? Buguei mano. Só mais um. Ah, eu queria tanto essa kill. Abrir em você ou não vai? Aeee, 4kzinhos só pra...